Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. O vídeo de hoje é pra agradecer, eu vim aqui pra falar de coração pra coração. Vim agradecer pra todas as minhas amigas, todas as queridas blogueiras que gravaram especial pro Carioca em London. Todos que se preocuparam, todos que responderam a minha tag, a tag da maquiagem surpresa, que pra minha surpresa foi um boom. Porque tem um monte de gente bacana, gente que eu amo assistir, gente que eu sou fã, fã, gravando a minha tag. Por exemplo, a Camila Cabral e muitas outras blogueiras que eu amo que estão gravando a minha tag. Então pra mim isso é o maior presente que eu poderia ter recebido, sabe gente? É saber que as minhas amigas estão colaborando comigo, gravando vídeo pra me ajudar, fazendo especial pro meu canal. Com todo carinho, com toda dedicação. Então eu recebi muitos vídeos de muitas meninas que gravaram, que falaram o meu nome nos vídeos. Que ou fizeram a tag da maquiagem surpresa, ou que fizeram um vídeo especial pro meu canal. Então eu vim aqui, sabe, com todo o amor do mundo pra agradecer, pra dizer muito obrigada. Você faz parte de tudo isso. Carioca em Londra é um sonho pra mim. E eu tô amando fazer o blog, eu tô amando crescer com vocês. Eu tô amando novas amizades que eu tô construindo com vocês. Sabe, cada comentário, cada like, cada menina que escreve pra mim, eu fico muito feliz. Obrigada a você também que é minha inscrita, que tá sempre aqui, né, vindo no canal. Sabia as novidades, deixando um vídeo. Dizendo, Cintia melhora nisso, Cintia faz isso, Cintia, eu adoro isso. Isso me ajuda a construir um blog, né, e um canal muito melhor. Eu tô muito feliz, eu só tenho hoje a agradecer. Muito obrigada de coração por todas as vezes que você vem. Quando você sai, antes de sair do canal, você clica em gostei. Você mostra pra mim que você gostou. E eu tô muito, muito, muito feliz por isso, tá? Então, esse vídeo é pra agradecer todas as meninas que estão fazendo a tag, todo mundo que fez um especial pro Carioca em London, e por vocês se inscreverem no meu canal e por tanto amor que vocês dão pra mim, gente. Eu não tenho como agradecer, tá? Então, por isso, né, eu queria contar pra vocês qual vai ser a programação do mês de junho aqui no blog. Então, lá no blog, no cariocaelando.com, nesse mês, vai estar rolando o seguinte, eu vou colocar o vídeo de todas as pessoas, todas que eu encontrar, que enviaram pra mim, vai estar lá. Então, se você visitar o cariocaelando.com diariamente, você vai conhecer e vai ver todas as meninas que fizeram pra mim, né, esse especial. Então, passa lá, visita, conhece o blog novo, vocês vão se amarrar nos novos canais. Bom, novos canais que talvez você não conheça, né, não sei. Então, passa lá, visita, você vai ficar apaixonada e é a minha maneira de agradecer por todas essas princesas que gravaram pra mim. Então, em junho, no cariocaelando.com, eu vou colocar todos os vídeos de todos os especiais que todo mundo gravou pra mim e vai estar lá te esperando, tá legal? E no canal, Cíntia, o que vai estar rolando aqui no canal? Eu já deixei alguns vídeos pré-definidos e programados pra vocês nesse mês. Então, tem vídeo de blush, tem vídeo de comprinha, tem resenha, tem tags, tem muita coisa muito legal pra vocês. Então, não percam, Carioca e Londra nesse mês de junho tá muito especial, porque é o mês de aniversário, eu tô muito, muito, muito feliz. A outra coisa muito legal que tem pra comemorar é o seguinte, minha família tá chegando e eu vou passear com eles por Londres, vou, né, vou curtir, vou turistar e vou filmar tudo pra vocês. Então, no mês que vem, mês de julho, tem muito vlog, vai ter muita coisa legal por Londres. E aí, pelo centro, andando de metrô, fazendo tudo que você imaginar, tá bom? Então, não perde, não perde, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Não sai sem se inscrever, tá bom? Então, é isso. Lá no Carioca e Londra vai ter todas as meninas, né, todos os vídeos, aqui no meu canal, review, todas as coisas, e vai ter uma festa de aniversário, não perde essa, tá? Tô só esperando a galera chegar, que a gente vai gravar junto uma festa de aniversário pro Carioca e Londra, sim. O que mais? Ah, os sorteios. Eu quero agradecer a todo mundo que participou do sorteio do Instagram, do concurso cultural, né, aqui no YouTube com a Erika. Muito obrigada mesmo, de coração, pra todas as meninas. Eu sei que é muito difícil, é chato, né, todo mundo pode ganhar. Mas eu quero agradecer pela participação, porque é mais uma brincadeira mesmo, né, uma maneira de presentear alguém e agradecer. Então, tem mais um concurso que vai rolar, não perde, não perde esse, que vai ter lá na página do Carioca e Londra no Facebook, tá bom? Então, é um especial com uma marca maravilhosa que agora eu sou parceira, que é a Amora. Eu amo, amo, amo o trabalho da Amora, que é encadernação, né, manual, artística, é um doce, é uma delícia. Eu vou deixar no final do vídeo, então, as fotinhas dos presentinhos, das ideias que a Amora faz, tá bom? E pra você ter uma ideia do que eu tô te falando e não perder esse concurso, gente, não perde, tá legal? Fica de olho aí, porque vai rolar ainda este mês, mês de junho, lá no blog. Lá no blog, lá na página do Facebook, que é Carioca em Londra. Se você ainda não conhece, eu vou deixar tudo aqui embaixo pra você, tá bom? Vou deixar todas as informações pra você aqui. Então, não perde essa. Esse mês eu tô comemorando, comemorando. Então, vai ter vlog, tem ainda mais um sorteio, lá no blog tem coisa rolando, aqui no canal tem muita coisa rolando, e eu quero mesmo te agradecer, tá bom? Foi por isso que eu fiz esse vídeo, pra te agradecer, pra te dizer obrigada, obrigada, obrigada. Que Deus abençoe essa semana, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.